Música 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 Boa noite Mano, Xuna Cabo Verde Música 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 Vamos lá, bimba, 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 bimba. Vamos lá, bimba, bimba. Vamos lá, bimba, 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 bimba. Vamos lá, bimba, bimba, bimba. Vamos lá, bimba, 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 bimba. Vamos lá, bimba, 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 bimba. Vamos lá, bimba. Vamos lá, bimba, bimba. Vamos lá, bimba, 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 bimba. Vamos lá, bimba, bimba. Vamos lá, bimba. Vamos lá, bimba, bimba. Vamos lá, bimba. Vamos lá, bimba. Vamos lá, bimba. 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 Aqui também. Pabu fala como ora que circuito na ficha que é o que está ganhando e diamante de couro. Quem que pode pensar como nem o mundo não é que não se não se dure e intocável e está mal enganado. Muitíssimo enganado. Pabu, é que tem poder que está acima do poder divino. Suzy Barbosa, a mim é um recado, direito, direito. Mancá na rebaixa para mim como fêmea. Pabu, é que tem poder ratizar o suzy Barbosa até ao extremo. Até ao extremo. Mas como fêmea. Na pôndera. Na pôndera. Pabu, é que tem fêmea. Não tem fêmea três biais. Não tem nem a mamãe, não tem nem a filha, não tem nem a mulher. E para ver daquilo acaba suzy, em cada bãe, ao baixo nível, para o bão, para ver, a mim tem fêmea, não tem que respeitar a fêmea. Mas não é só que eu vou ir dali por enquanto. Porque, que interação e que porco, que porco, de que homem lá que está perto dela, como estão a barra, a barra, que toda a gente que está ficando vindo de cobre dessa cadeira, para enar os pés árabes, ao ponto de operar o cobre da cadeira no Brasil. Não está algo suz e barbosa, porque porque se vê onde é que você está na místia, Porque não imagina onde é que você está na místia. Mas não está algo, por enquanto, para ver, vindo de fêmea, não tem a fêmea, não está a viver com fêmea. Não é só para perceber crioulo. Não tem a minha mãe que é fêmea, não tem a minha mãe que é filha. Lí, que só foi uma salva. Mas isso é que nós não é raciou. Não é raciou. Não é lembrada só de lindas, para lindas por entender. Primeira ameaça que, aliás, outra tem a minha mãe que é isso. Suma bunda de cachorro. Se socorro. Vou tratar de minha mãe e minha prima. Sou uma filha da puta. Entendi? Dito que não vai. Vou tratar de uma ferragem. Sou uma algo desprezível no mundo. E só isso não é bem para bom. Um, para lindas por entender onde é que não 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 é que a mulher da mesma forma que eu não tenho a mamãe. Nunca não permitiu que ele se socorro. A mim, nunca. Nunca não permitiu ela. A mim, nunca. Tenho que compolir. A mim, nunca está cobrando nas redes sociais. Mas não estamos diretamente. A mim costuma falar de pessoas que vão se tratar de fingir a puta, vão se morrer com a minha mãe. As pessoas que não podem usar. Mas eu só que não vim porque na corona não vou mamê, não retidão não. Mas só para a gente entender onde é que na chica que é que está na consciência. Porque é grave. Contra... Vou tratar minha mãe que é uma mulher soma retalho. Vou acabar com seus filhos. Para a lima com o dedinho. Porque os dois filhos que eu tenho na altura, não tem o nome do meu papo e do meu mamê. Para orgulho que eu tenho. Para orgulho que eu tenho. Para orgulho que eu tenho. Para ser uma forma de ser filho. Que coisa que eu tenho, porque eu vou provocar a consciência do meu mamê, se calhar. Porque eu só vou conseguir a consciência do meu mamê. Se eu respeitava o meu mamê. Se eu tenei uma consideração para o meu mamê. Se eu tenei uma orgulho que o meu papo e do 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 meu papo. Porque há um gato que tem escrupulo. Sim, está. Vou cantar o escrupulo. Sim, está. Há um cachorro fedorento. Uma, sim. Há um cachorro fedorento. Eu tento ter Diz que eu tenho filhos Na miséria Depois de eu tratar A minha mulher que eu tenho A minha mãe é uma cachorro Uma ratalho Eu quero ir para os meus filhos Para eu deixar eles Na miséria Porque se eu quero Eu quero ir para os meus filhos Eles têm filhos Quem que não bate a cumpra Lide para os meus filhos Quem que não devem eles um teto Onde é que eles dormem Pé por debaixo O que é que eles me ensinam a ser casa Para ver a casa de seu papé E não a casa de um amigo Ou de um tia Para ver qual é o meu irmão Que é o meu papé Que é junto Ou de alguém que toma Para tomar conta Vou acabar por último Para o que é que eles me ensinam a ser Danza Nilsson Para ver a falta de manianca Cerca de Uma Duas semanas ou três semanas Para Ipanima Para ver tudo Gravidez de filho Fêmea Tudo gravidez E risco Na vida de uma mulher Mas um filho da puta Sou uma boa Se socorro Que quer saber Que é que é decência Um filho da puta Ou um cadê rudo Sou uma boa Que está mocado na bunda Que quer saber Que é que é dignidade Pela vida humana Porque é que é com o si Deus E quer saber Que é Deus E quer saber Que é que é Deus E está tendo a vontade Apenas Exclusivamente De bater a abusa Nasci próximos E bate Pisa Bate Continua Pisa Na dirito De que ser humano Pai poder atingir Onde é que Ipanima se atinge Se isso acabou E o filho da puta Autêntico Que não tem dentro Da Guiné-Bissau Como o pior presidente Na história Da Guiné-Bissau Um alguém Maquiavélico Um alguém Desprezível Altamente Mentiroso Que manda-se socorros Bina-lhe Só para bom Para que não se entende Contra O que é que é que é O que é que é que é O 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 que é que é E há a visão Que é que é que é O que é que é O que é que é Só para recapitular Na deusão Ok E coisa de Carlos Santiago Mas nem aqui na parte de vídeo Obrigado Carlos Santiago A partir do momento Que o Buda O Boche Candé Ordens Específicas Para barra putadoca Para espancadoca Ao máximo que eu puder Para ir apanhar O que é que é O Boche Candé E foi de que Mesma forma Acabou o Marci Socorro Buna ordens Explícitas Determinantes Para barra putado Marciano Silva Marciano Ndi Deputado da APU PDGB Que é espanca Quase até a morte Aquilo foi primeiro Que o manda a fazer Segundo O manda a fazer A mim Doca Internacional Através Boche Candé Sempre Através Boche Candé Sempre Através Ministério Interior Sempre Através Segurança do Estado Fim da puta Do Marci Socorro Como se não bastasse Vou tornar bem rima De alguém que estava doente Minha primo Armando Correia Dias Ndinho Empresário Através Boche Candé Também Boa Manda a secuestrar Boa Humilhar Boa Espancarear Boa Fazer tudo O Marci Socorro Naquela parte do mundo Que eu acho Como Bo liderança Bo mandato Como Presidente da República Na baita é fim Bo cana tinha fim Número Na falo é loss Bo mandato Cana tinha fim Vida de pecador Que está brincando Como se não bastasse Bo mandato Salta massa Para barra de venta Que rádios Rádio Capital O Dórias Explícitas Se resistência Tem Perfúbia Para matar E acontece O que aconteceu O Marci Socorro Porque acabou E filho da puta Bom mamé Que recepita Bom mamé Bom mamé Bom mamé Tem que abrir Uma cusa e cuno Para emitir Lá dentro O bom problema Para o rico Dimar dentro Esse ventre Para ir por incursos Aromas Dizem no primeiro dia Ter 36 semanas Ou 40 semanas De gestação Porque acabou E um filho da puta Nada Com o treinamento Com o treinamento Sim Socorro Coisa se que acabava Boa chacuma Bo tinha que mais Que beba Rima de 12 Dintes Ativistas Catáfora Arqueno Que caras São bocane Defindantes Essa cena Mostrou Bo parte Sanguinário Como tem Boa Sim Socorro Porque um filho da puta Só uma boca Se calhar E que comece Si pa a pé Se calhar Boca comece Bo pa a pé Boca si Biquem que Bo pa a pé Sim Socorro Boca si Biquem que Na cá Tchon Como padido Ao ponto Do cair Paraqueras Como presidente Da república Para vou falar Como Na moca Ma amé De tudo Filhos E nem São Que ao contrário Que o ca Está na Conselho Si Socorro Boa 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 Sim Boa Sim Boa Sim Mas como se não bastasse Mas Boa Minha Mas Menino Gente Dentro Do quintal Do palácio Tchuba Tchuba Tchubi Caminho Lalo Que que manda Sultano No palácio Dentro do quintal Do palácio Para alguém Sultano É dispelos Nú É tirar as fotografias Fazer as filmagens Suma Como manda Para filmar Enquanto Não torturaram Aquelas gemas Pensando Como Não pedir perdão Não suplicamos Nú Minha voz Coabido Se sobrou O sim Para de quem Porque a minha filho De um ex-cubano Dos africanos A mim Um padido Na sofrimento Em que Existe Na sofrimento Ele está A viver Na sofrimento Em defesa Daquilo Provo Que está a sofrer Não serve Como Não morrer Na sofrimento E então Cá na casa Da minha voz Em defesa Daquilo Que merece Defendido O pé Oubido Porque Quando é que Está conseguindo Oubido Sim Socorro Boa aliança Para botar Com o presidente Da república E só Que sanguinários Português fala Diz-me Com quem Tu andas E eu Te direi Com quem Tu és De um Diz-me Como Compacto Aquilo 90% Diz-me Que apoiau E Diz-me Que tem Na mão Suço De sangue Que tem Indícios Provas De conspiração Que vem Culminar Com assassinatos De manga De guintas Liderança Governação De Cadogo Júnior Sangrento Cadogo Apoiado Rima De que lá Para que justiça Pude Fazido Bum Terga Cadogo Pasta De justiça Para Pui Fernando Mendonça Como Ministro Fernando Mendonça Que fazia Criminologia E Que fazia Direito Ele Nó A área Comunicação Social Bom O Banda Pui O De Cadogo Júnior Que lugar Para Tomar Conta Justiça Fernando Menonça O Que Cunce Que área Bom Toma Fernando Gomes Como Procurador Geral Da República Limpeza De Arquivos Processos Crimes Contra Que Não Pairamos Sobre Cadogo Júnior Para Eliminado Bom Toma Soares Sambu Soares Sambu Que Canto Salam Ale Que Seguindo Mati Que Vim Culminar Que Morte De Mangarindes Espancamentos Assassinados Mangarindes E A Probe Soares Sambu Os Que Muitos A Fazer Conspiração Para Assassinar Brema Camara Não Mostra Sambu I Sambu Puta Que Pariu Sambu Bota Desculpa Guine Porque Gomes Bora Dindica Que Tem A M Depois Sambu Tentam Matando Na Guiné Depois Tentam Tortura Tentam 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 Hora E Hora Na Que Posição Tentam 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 Falou, colou de lhe bamba. Para quem será? Glhe-Indama. Para quem será? Setere-Indama. Setere-Indamundo. Fáturo. É uma das campanhas. É uma das campanhas. Você sabe que se tenha. Eu não entendi que tem, porque se eu sou a mista de mim, eu não quero ficar na bunda. Mami, quando eu lhe, eu gostei de mim, eu gostei de cair de mim, eu gostei de perfume de mim, eu gostei de carinho, carícia de mim, eu gostei de calor de mim, eu gostei de mim, eu gostei de Guadalajara que minha mulher não só se riquei, mas eu gosto do que é bom em cada vez, eu gosto até de fim de cada vez, eu filmo-me, eu me moquei-me na bunda, no meu desce, deixa eu ver o que está fazendo, Ah bom, que manda-me com algo diferente, a mim tá vivi, pa amor, a mim tá vivi, d'amor, não tá vivi, na amor, ouvi, não tá vivi, pa amor, pa ngama, não tá vivi, de amor, a mim tá espalhado, indecência, em que tá espalhado no giz, na sociedade, onde é que a nós tá, não tá espalhado flor, sim só bom, mau filho da puta só bom, que quer respeitar da minha, só furta dinheiro de minha, rouba bens de minha, faz uso de minha, ou recubei o chupeles, botar com um segonho deles pontapé, botar pra lá, não, que vídeo, não, que latúria e montagem, canto famílias, durante a boliderança ali, como subpresidente da república, um decambi do queñar, toca um pul, um lutando que um dia, um pulpo, um salão, que não sofreu para mim de voz. Agora não apunto um exercício. Ah bom, ah bom, é um inferno para nós, nesse momento. Vou falar com lá, contra mim, vou dar pra gente, vou dar 20 dias, vou dar me timba na Guiné, e há coisas nossas que não chegaram a parte, o que é que está na ponte, vou falar aqui lá, a mim faz minha corredor já, sim só bom, um baiano advogados, um participa na autoridade portuguesa, caso alguma coisa aconteciva com eu ir na rua, um, vou falar com o meu, para mim te dá uma 20 dias, depois não sei, vou não me timba na Guiné-Bissau, me publicamente não fala puta que pediu, sim só bom, mentira como conta, boca por mim, nem boca não conseguia, que aí 20 dias passa, estou falando no meio caminho de 3 meses, quer dizer, como um batido, um som, vou vir falar com lá, vou ter na gente, na toda parte do mundo, inclusive na Portugal, na zona que mora, que não está aqui na rua para agredir, se isso contém 1,87m, 114kg, não é momento, nunca, absolutamente nunca, nunca, nunca chegando a concilia, e houve uma pequena tentativa, ainda que a luz não caiu lá, mas a minha prova não é níquilo, a minha coisa na fração de segundo, por isso para ver o quê? Porque a minha filha da puta é sua avó, a minha maricão é sua avó, que eu permiti ter bastido de abofoteão, diante da casa de Luís Oliveira Sancar, e para ver se eu não há mentira, vai ser que eu fiz a galera, vai ser que eu vou fazer a aula, para ver que eu vou me untornar, ok. A terceira coisa em que a minha filha é isso, e não a coisa é a gente, para, para, que eu gostar da sua. Pensa como, depois do meu vídeo, vou querer ter mais cojones, Vou querer ter mais corrones Cuiões Porque nunca vou ter Porque vou estar mocando na bunda Vou ter ele só pindrado lá O que está reto Segundo É ninguém que está ficando Que está ficando a falar E só para dinheiro bom É o comum e que está funcionando Eu tenho que meter o dedo na rabada Porque ainda fica só Imagina com homens Ninguém Ficou na brinca que eles ambição Ou na deles dinheiro Que está vindo a falar Na cama, a boca presta Por terceiro, o que é que não falou? Ali Jamil Lotto não falou Como é assim Dilúvio Não, é assim que é Dilúvio Jamil, calma Dilúvio Dilúvio de Porta Baixa E na Bim Baixa Viva Sagrada Por um casicado de Dilúvio Baixa É a escada baixa E nunca mais Por último Aos Esquitíssimo programa A mim tiga que Todo o meu cancê De que nem me sol Doente Não consegui fazer o meu tratamento Graças A dintes de PA e GC E aí Que lhe dão Dintes que a mim um dia Acabava mal Dintes que um dia A mim humilhava Publicamente Uma família Tua mãe Perce-se alguns elementos Na sé, a maioria Eles ficam durando o meu tratamento Sucundido Cala calado Minha pé Tua que não estava falha Na quarto Tua que a minha mulher Estava falando Para pegar o bebê Dança 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 Tua mãe Onde é isso? E que chegava A mim chegava Por dez dias De seguida É tudo Até pega Minha filho Porque não está caindo Sempre para o lado direito Não está falhando O tropa subiu a escada Para melhorar Naquele quarto Moro no terceiro andar Quem que tirava daqui Com o outro A casa Com o outro Aos E dintes que peixe-se Quem que não chama Seu nome Que participar É batalhar É ajudando É falar com uma doca O buiara Não vai fazer Tudo Uma aos E dintes que Permitir Para os filhos Estão a sofrer Se não vão sofrer E dintes que Peixe-se Que ajudam Um deles Chama Xur Nádia Medina Que está no Cabo Verde Que tem como Que é batalha de longe Minha irmã Na Inglaterra Bahia Sénia Madeira Cadával Noquinhas Saindo aqui Com o doco Da Gostã Que puder Saindo aqui Não Não Trabalhar Não Camite Com o outro Canto tempo Uma antiga Portuguesa P.G.C. Unir É duram Na casa Para Gervais Silva Lopes Para Feliciano Pinto Para Canhota Para Eugênio Ferreira Lima Para Fulho Fulho Com o tempo Não estava De costas viradas Firma para mim também Dintes Mostra o coração E é dintes Caos Nunca por E treino E agora Para Fulho Para Fulho Com o meu negócio Que a Bia sabe Fazer uma semana De abertura Vá como assim Para Bia Se socorro Na fala É Português Na punta calabuz Encarna saindo Na calabuz É menos Dez anos De prisão Minha mulher Panta Minha mulher Panta Que lá Não falha Nenca Aquela boca Nenca Nenca Pica Que ninguém A bobo Com o seu Homem Com o Tenê Com o seu Homem Com o Tenida Que ela Bom Mais Com o Outro Se socorro Vou falhar Daqui Vinte Dias Para Irmã Danguina Se socorro Vou falhar Para Pudidos Para Atacar Na Rua Doce Se socorro Vou Não falhar Para Ficar Nhamar Esse Quem abre Na coita Nessa Que a jura Diz Puta Que parei Se socorro Não Que não Bumam É Bumiste Não Põe Nenca Filhos Bumiste Não Põe Nenca Na Miseric Nenca Filhos Bumiste Para Minha Calabuz Para Encar Matir Descanso Nenca Que Estanha Quase 70 Anas De Vida Canto Anas Que Tene Se socorro Capresta Aí Boca Presta Não Desafiou Lhe Fica Nhamar Segundo Análise Que Não Fácil Vai Esquadra Polícia Más Perto Minha Casa Se Alguien Tenta Se Alguien Tenta Vai Plancar Droga Dentro Rinalbar Para Dupus E Bate A Polícia Para Falar Com Uma Droga Ser Antiquical Tens Socorro Que Lhe Mentira E Único Maneira Único Maneira Como Poder Fazer Para Não Caprendir Porque Se Propriedade De Mi A Mi Propriedade De Que Tenho Que Estar Preparado Para Tudo Mas Só Como Descate Com A Mi Homem Ligado A Segurança Se Isso Agora Buda Esqueci Com No Que Toca A Segurança Dentro De A Missão Pouco Homens Mas Doca Internacional Não No Papel De Operacionalidade Não Está No Papel De Operacionais Porque Existe Sobre Doca E Que A Principiante Absolutamente Na Nada A Mi Doca Está Ligado A Segurança Do Estado Da Guinebissau Que Mande Informações Que Não Tem De Bo Não Está Papeado Publicamente Publicamente Bo 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 Do Corpo Na Bo Cabeça Na Bo Brain Som Aqui Inglês Está Para Brain Bo A Bo A Doca Que Situção De Vida Que Atravessa Que Vida De Denunciante Que Leva Acusações Que Fazer Mundo Que Inimigos Que Leve Bo A Bo Bo A A Bo 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 A Bo Namor Nela Os Câmaras De Vigilância Cá Tem Lá Cá Mesmo Nenha Telemóvel Bona Dicil Ninguém Sabe Onde É O que Acontece Nenha Casa Dentro Que Fora Dentro Que Fora E Que Aplicativo E Que Só Nenha Telemóvel Que Está Está Na Aplicativa Nenha Minha Minha Filha Mais Velha Minha Mamé Etc Etc Um Partilhão Portanto Ninguém Garantiga Para Falar Na Que Porta Entrar Minha Bar E O único Porta Só Que Tem Que Aqui Pastelaria Que Aqui Senac Bar Câmara Na Panha Tudo Anglos Câmara Na Telemóvel Não Telemóvel Se calhar Um ou Dois Inglaterra Lá Na Pitabora Que Sendo Nonon Pe Itanel Também Em Caso De Alguma Anomalia E Câmbio Telemóvel Para Conseguir Confiscar Para Banana Para Menor Longe De Outro Portanto Se Só Câmbio Estar Não A Minha De Bom Manda Budintes Lá Para A Minha Não Não Fazia Não Não Contou Coz Inauguração E dia Sábado Era Bom Da Manhã Manda Budintes Lá Para Fazer Qualquer Tipo De Jagun Sandal Xungariela Primeira Cosa Que Era De Para Que Era De Para Que Um Homem Chamado Biogra Internacional Que Nha Cara Só Em Si Nha Corpo Só Em Si Nha Altura Nha Físico Nha Pensa Nuz Vias Um Duz Vigilância Tén Lade Câmara Para Além De Que E Ten Nenha Loja Nenha Estabrecimento Câmaras Ten Não Próprio Edifício De Shopping Centro Comercial Por último Diz Que Nascida Lá E Homens Decentes Minde Decentes E Músicos De Guiné E Colegas Estudantes De Cuba E Amigos Familiares Que Não Conhecidos Na Portugal Porque Câmaras Rombas Nenquidia Manda Muitos Para Muitos 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 Porque Se Têm Que Têm 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 E Amigos Ir A Portugal É Sábado A partir De Uma e Meia Da Tarde Hora De Almoço Inauguração Do Café Cosmos Lina Que Luz Belas Diz Na Estação De Comboio Que Luz Belas Bum Têm Quatro Caminhos Agora Quando Cheguei No Fim Passaram Quatro Caminhos Vim Para Muitas O Centro Comercial Dom Pedro Loja 408 Na Rima Na Primeiro Andar Tudo Cosa Tenha Si So A Minguém Vejou Que Posição Que Botan Como Presidente Da República Minguém Vejou Para Baita Mocona Bunda Minguém Vejou Que Botan A Boixulo A Boixigolo Que Estás Flora M M M Baita Maltratar Minguém A Min Não Estás Dando Minguém Carinho Minguém Estás Dando Carinho Si So Vão Finge Da Puta Su Mabó Capo Dintinde De Que Toca Na Papel Finge Da Puta Su Mabó Que Sib Que Amor Que Sib Que Amizade E Sib Que Confiança Português Difícil Para Muit Típico É Linguagem Tópica Internacional Porque Um Filha Puta Suma Você So Como Realmente Realmente Aos Brema Camara Arrependi De Escolha Que Fazi De Passi Por Jeto Como Para Quero Ser Presente Da República Saos Tem Brema Camara Tu Não Viste Matar Hã? Amor Filha Puta Se So Amigo Não Me Trata De Goze Filha Puta Para Falar Com Estabelecimento Comercial Que Midoca Né A Abrir Para Matar Nha Filhos Do Cume Pé O Cé Pão De Cada Dia Que Nha Minher Para Que Não Depende De Bandido Su Uma Boz Manana Na Guiné Matadores Que Vou Entender Aqui Mó Projeto Monto Rússis Vou Né Projeto Decente O Negrão Ganha No Pão De Cada Dia Que Manda Minha Contabilista Portuguesas Escritório Português Que Trata Né Tudo Para Planes Altamente Legalizado Altamente Completamente Legalizado Vão Exerci Funções Li Na Área De Hotelaria Restauração Portanto Ninguém Capo De Bá Falando Tenha Funcionado Segundo Apoio É Na Bata Para Segurança Social Mas Isso A Buna Cai Porque A Buna Fica Na Puta Né Nossa Junto